Olá, hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do Multiplex Notícias Noite. O júri popular absolveu Rodrigo Marotti da acusação de homicídio qualificado por duplo feminicídio contra a ex-namorada, Alessandra Vaz, e a amiga dela, Daniela Mouzinho, em Nova Friburgo. O repórter Bernardo Fonseca tem as informações. O julgamento durou mais de 13 horas. Ao final, os jurados entenderam que Rodrigo Marotti não teve a intenção de matar as vítimas. Ele foi absolvido da acusação de duplo feminicídio de Alessandra e Daniela. Porém, a juíza Simone Nassif condenou o réu pelos crimes de incêndio qualificado com morte e furto. A pena para Rodrigo, que está preso desde 2019, é de 19 anos e 4 meses, que será cumprida inicialmente em regime fechado. Mais cedo, eu conversei com familiares da Alessandra e da Daniela. Todos estão muito abalados com o resultado do julgamento. Na madrugada de quarta-feira, logo após o julgamento, a Luísa Mouzinho, filha da Daniela, postou um desabafo em uma rede social. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar fazendo esse vídeo, mas eu quero que vocês vejam a minha cara. Porque essa é a cara de uma filha que sentou no fórum de Nova Friburgo durante mais de 12 horas. Ouviu os mais absurdos depoimentos sobre a minha mãe, sobre as amigas da minha mãe. E tive que ouvir no final, a decisão do júri foi que o assassino não teve intenção de matar a minha mãe e a Alessandra, mesmo tendo ateado fogo no colchão que impedia a passagem delas para fora da casa. O Ministério Público Estadual, responsável pela acusação, disse que vai recorrer e pedir a anulação do julgamento. Segundo a promotoria, a decisão dos jurados vai na contramão das provas. Já a Defensoria Pública, em nota enviada à redação da Multiplex, disse que não vai se manifestar sobre a estratégia de defesa do réu. Para a gente entender um pouco sobre esse julgamento, eu conversei com o advogado criminalista Cristiano Citrangulo. Vamos ouvir um trecho. Todo crime, a rigor, tem que ser doloso ou, no mínimo, culposo. E, nesse caso, sendo culposo seria justamente o que aconteceu, incêndio com resultado morte. Então, provavelmente, os jurados entenderam que a intenção dele era de tacar fogo na casa e não a de matar por meio do incêndio. Entenderam que o fim seria o incêndio e não o meio. O juiz vai receber o veredito e vai elaborar a sentença com base no que foi decidido pelos jurados com esse veredito. O recurso de apelação no júri não é amplo como é normalmente para os outros crimes comuns. Nesse caso aqui, quando a gente recorre, a gente procura um novo júri. Fazer um novo júri. E uma das modalidades, uma das hipóteses é a falta de correspondência entre a decisão tomada e as provas colhidas ao longo da instrução. Para outras informações sobre esse julgamento, basta acompanhar o portal multiplex.com. Bernardo Fonseca para o Multiplex Notícias Noite. E o tempo na região serrana segue na contramão da estação. A chuva não dá trégua e as temperaturas caíram bastante essa semana. A repórter Bianca Chabudé traz todos os detalhes. A chuva contínua e muitas vezes volumosa traz um alerta de alto risco de alagamentos e deslizamentos de terra para as cidades de nossa área de cobertura. Aqui em Nova Friburgo chove desde a semana passada. No mapa de risco geológico do estado, a cidade e também Teresópolis aparecem com risco moderado para essas ocorrências. O tempo instável é provocado pela formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul e a passagem de uma frente fria. Com a chuva frequente, a Defesa Civil de Friburgo tem monitorado os pontos mais críticos da cidade. Devido ao acumulado, o solo fica vulnerável propício a esses deslizamentos. O Semadem monitora essa quantidade de chuva, passa para a gente e faz essa correlação com o risco. Aquela mesma coisa que a gente fala sempre é atenção aos avisos da Defesa Civil e prestar atenção em trincas, nitaludes, portas emperradas, portas de janelas que funcionavam normalmente e agora estão emperradas. Qualquer dúvida, liga para a Defesa Civil que a gente atende prontamente com a vistoria no local. Nesta quarta-feira, os termômetros chegaram a marcar baixas temperaturas pela manhã, atípico para a época. Muita gente teve que tirar o casaco do armário. Nova Friburgo deve registrar entre mínima de 12 e máxima de 24 graus até o próximo domingo. E em Teresópolis, os termômetros variam entre 14 e 28 graus. As temperaturas só devem subir de fato na próxima semana, mas a chuva deve continuar. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E Araruama antecipou o retorno 100% presencial dos alunos da rede municipal de ensino, do sexto ao nono ano, para a próxima segunda-feira, dia 14. Já as crianças do pré-escolar e os estudantes do primeiro ao quinto ano e do EJA retornam às aulas no próximo dia 21. Você pode conferir as mudanças no site da Prefeitura. E após pedidos de moradores do Recanto dos Mariscos, na praia de Tucuns, em Búzios, foi realizada ontem uma vistoria no Costão das Pedras. Segundo frequentadores da praia, a rocha apresenta uma fenda e aparentemente está se deslocando. Após a vistoria, a Defesa Civil informou que vai solicitar laudos técnicos para tomar as devidas providências. E a Operação Lei Seca autuou quase 20 mil motoristas dirigindo alcoolizados em todo o estado do Rio só no ano passado. 26% desse total são das cidades da região serrana, que está no topo do ranking, juntamente com o médio Paraíba. Em 2020, foram flagrados pouco mais de 3.700 motoristas dirigindo embriagados. Já em 2019, o número passou de 13 mil. E dezenas de águas vivas foram flagradas na manhã de hoje, na Praia do Forno, em Arraial do Cabo. Algumas foram vistas bem próximas à areia. Os trabalhadores dos quiosques da praia informaram a Multiplix que a presença dos animais foi diminuindo ao longo do dia. No nosso portal, você confere uma reportagem com as orientações sobre os cuidados ao entrar no mar com a presença desses animais. E no próximo bloco, saiba qual máscara você deve usar para não contrair a Covid-19. É daqui a pouquinho, eu volto já. Música Estamos de volta. Tem gente que ainda insiste em não usar a máscara de proteção para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19. Na reportagem de hoje, você vai saber também qual delas é a mais eficiente. Confira. Elas estão entre nós há quase dois anos. As máscaras. Em Nova Friburgo, o uso é obrigatório. Mas, pelas ruas, há quem ainda não saiba ou não queira usar. Algo que eu aderi desde o início ao uso de máscara. E me deixa extremamente irritado. Até pessoas da família e qualquer ambiente que eu esteja e que a outra pessoa esteja desprovida. A Márcia é outra friburguense que segue a risca as orientações de prevenção à Covid. Ela sabe que o bem-estar de cada um depende desse ato coletivo. Eu continuo usando ela porque a pandemia ainda não acabou. Mesmo com a vacina, eu acho que eu estou protegendo não só a mim, mas as pessoas que estão à minha volta. Mas você sabia que existem modelos ideais de máscara para cada situação? E com a alta taxa de contágio da variante Ômicron, usar o tipo mais adequado é fundamental para escapar do coronavírus. A Anvisa separa os produtos em três categorias. As de uso não profissional, como as máscaras de pano, as cirúrgicas e os chamados equipamentos de proteção respiratória, como a PFF2 ou N95. Atualmente, essas últimas são as mais indicadas. São ideais, por exemplo, para locais fechados ou cheios de gente, como o transporte público. Dependendo da máscara, a facilidade do vírus atravessar é muito grande. Claro, a de pano é mais fácil, a máscara cirúrgica já protege um pouco mais. A máscara N95 e a PFF2, que são as mais caras, tem uma proteção acima de 95% a 98%. É melhor. Outra alternativa é fazer como a Márcia, lá do começo da reportagem, e usar duas cirúrgicas. Também aumenta a proteção quando há uma cirúrgica com uma de pano por cima. Nós temos que orientar a população a trocar a máscara de pano com frequência. Toda vez que ela ficar úmida, com a própria respiração ou suor, ela deixa de ser eficiente. Então, ela tem que ser trocada e tem que ser bem adaptada ao rosto. Cumprir as recomendações dos especialistas e tomar a vacina são o caminho para o fim da pandemia. Por isso, não adianta, depois de quase dois anos, continuar a negar a realidade. Não pense só em você. Pensa nas pessoas que estão na tua casa, nos idosos da sua família, sabe? Porque depois, infelizmente, não tem mais jeito. É, o importante é seguir todos os protocolos de segurança para não contrair o vírus da covid-19. Em Cabo Frio, a vacinação contra a covid passa a ser para todas as pessoas com idade acima de 5 anos. A divisão por faixa etária foi encerrada e a imunização disponível para esse grupo vale tanto para as repescagens como para as doses de reforço. Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. Para quem for tomar a dose de reforço, os documentos são os mesmos e também a carteira de vacinação. A imunização acontece de terça a sexta-feira, das nove da manhã às quatro e meia da tarde, em 23 unidades de saúde. A listagem com os nomes de todas as unidades, você pode conferir no portal Multiplex. E agora, boa notícia para quem está pensando em viajar para o exterior. O Brasil aderiu a um programa que vai facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, permitindo uma liberação mais rápida no controle de passaporte. Você pode conferir todas as informações no nosso portal. E a Escola de Música Vila Lobos, em Búzios, está convocando os alunos para regularização da matrícula desse ano. Os interessados devem comparecer ao Espaço Cultural Zanini até a próxima sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Já os novos alunos, sorteados no edital, devem ir até o mesmo local, no mesmo horário, apresentando cópia da certidão de nascimento, cópia da identidade, do comprovante de residência, do RG do responsável e duas fotos 3x4. E um projeto inédito em Cachoeiras de Macacu vai distribuir mais de 70 mil livros didáticos gratuitamente para alunos de escolas municipais da cidade. Durante o ano, serão disponibilizados 12 exemplares para cada estudante. Além disso, o programa também vai implementar bibliotecas nas unidades de ensino. Muito legal essa iniciativa. E a gente encerra o jornal já com dica para o fim de semana. Amanhã, a Praia do Peró, em Cabo Frio, vai receber o projeto Verão Tono Rio, da Secretaria de Estado de Turismo. Um contêiner foi instalado na praia para divulgar informações de atrativos turísticos da cidade. Quem for ao local também vai poder comprar os produtos feitos por 20 artesãos da cidade. O projeto vai ficar no município até o próximo domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. E eu fico por aqui, mas não se esqueça de acompanhar os nossos conteúdos pelo portal multiplix.com e ficar por dentro das principais notícias das regiões serrana e dos lagos. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro.